Abertura 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 Boa noite. No programa de hoje, animais abandonados em busca de um lar. Você acredita na magia do circo? Então conheça os leões criados em jaulas apertadas, que não encontram espaço nem para crescer. Adultos são largados nas estradas. Quando já não conseguem nem andar, tão deformada fica a coluna. Flagrante. No meio da entrevista, a ursa enjaulada ataca o treinador. Mas como proteger animais tirados da floresta pelo homem? Uma fera no círculo de fogo, com rugido poderoso. E no fim de cada espetáculo, uma pergunta. Circo é lugar de bicho? Antes de Cristo, já existiam os animais no circo. O circo é uma arte milenar, é a cultura mais antiga do mundo. Tudo surgiu do circo. O legal do circo é as artes cínicas. É o humano divertindo humanos, é o malabarista, aquele pessoal que fica lá horas, 8, 10, 20 horas, treinando para apresentar o de melhor que o ser humano é capaz de fazer. Dois estados já proibiram espetáculos com animais. Rio de Janeiro e Pernambuco. E 50 cidades brasileiras também aprovaram leis municipais, proibindo a entrada de circos que tem bichos como artistas. O argumento principal, maus tratos e abandono. O Ibama chega a recolher um leão por mês. O circo vem, para na cidade, vai embora e deixa a carreta com os animais. Ah, é? É. E a carreta é nessas condições. E a carreta é nessas condições. É importante frisar, né? Cinco leões estavam ali e a carreta estava dividida. O que significa que o espaço para eles era mínimo, inclusive acarretando de um dos animais. Tinha um problema de coluna porque não conseguia se movimentar dentro do espaço no qual ele era confinado. Sem saber o que fazer com os bichos, o Ibama os trouxe para o zoológico de Brasília. O leão, vovô, tem artrose e um enorme calombo nas costas por causa de anos de confinamento e maus tratos. Esse era o leão que estava junto com os outros, dentro da jaula. É. Inclusive, ele tem um problema na coluna, se você observar, ele tem a coluna toda torta. Quando ele levanta, ele tem dificuldade de apoiar as patas. Ele tem bastante dificuldade, às vezes, na hora de comer. Inclusive, ele pisa no chão, ele pisa sentindo, porque ele tem dor nas articulações, entendeu? Agora ele mal consegue andar, quer dizer que ele está melhor do que ele chegou aqui? Não, ele engordou o dobro. Ele está muito bem. Os donos de um dos circos mais tradicionais do Brasil, dizem que os bons estão pagando pelos maus. Primeira coisa que o pessoal chega, os bichos vão trabalhar hoje? Não. Aí pega o filho, não, porque o meu filho quer ver os animais. Aí pega e vai embora. Ele mostra seus animais. Diz que não são mais usados no espetáculo. Mas um babuíno, um leão, um tigre, um urso e um avestruz continuam acompanhando o deslocamento da trupe dentro de pequenas jaulas. Mas por que os animais viajam com vocês? Porque ele não vive sem a gente. A gente acorda de manhã para dar comida. Você já chega e ele já vem correndo na jaula. Como é que você vai pegar e simplesmente soltar e entregar para uma ONG? Essa jaula, esse tamanho de jaula é um tamanho adequado. Adequado. São 20 vezes o tamanho dele, ele me assa do lado, né? Porque não tem uma legislação. Como é que você vai carregar uma jaula de 100 metros? Eles nem andam. Porque nasceram aí. Qual é que é a história desse leão aqui? Como é que é o nome dele? Esse aqui é o Lion. Ele nasceu no circo. Ah, nasceu no circo. Está com quantos anos? Ele está com 15 anos. Uma coisa engraçada. Você toca a música deles, trabalhar, eles ficam todos agitados aqui. Ah, é? É. Ele já acostumou, assim, tanto o babuíno como o leão. Ei, rapaz. Vem cá. Bebe. Ei. Vem cá, rapaz. Já. Vem cá, papai. Vem. Oi, papai. A ursa fofa mora nesta jaula. Ao lado dela, Charleston reclama dos ambientalistas. Diz que eles denunciam maus tratos e falta de espaço, mas não querem receber os animais. Repare no comportamento da ursa, enquanto Charleston vai falando. Os outros leões, a song não querem. Tenho 22 leões para doar, elas não querem os leões. Ah, você quer doar? É, fui lá no rancho. Fofá. Já, fofá. Ela está achando que está brigando. Já, do bê, do bê, do bê. Viu o que que é? O que que aconteceu? A gente já está achando que nós dois estamos brigando. Mas ela atacou foi você. Não, mas ela não me atacou, ela tentou me puxar. Ah, tá certo. Ela deve segurar aqui, que ela quer puxar para pegar você. Entendi. O fato é que os 22 leões que Charleston diz ter realmente não tem destino. Existem mais de 100 leões abandonados no Brasil. Mesmo os que o Ibama leva para os zoológicos ficam instalados precariamente. Mas não é uma solução definitiva. Não, isso não é definitivo. Ou se puderem, também se desfazem deles. Se tiver um lugar, até porque, isso aqui não é o ideal para o animal. É muito melhor do que uma carreta. Quanto a isso, não resta dúvida. Agora, o ideal seria um recinto grande, onde ele pudesse brincar. Nem o Ibama sabe o que fazer com essa quantidade enorme de grandes felinos apreendidos, abandonados, espalhados pelo Brasil. Um leão precisa de muito espaço para ter uma boa qualidade de vida. Existem pouquíssimos lugares preparados para receber esses animais. Um deles é esse aqui, a apenas 30 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. O objetivo do rancho é oferecer para esses animais uma melhor condição de vida, né? E eles vivendo assim, como você está observando. Tendo contato com a terra, com a chuva e sem contato com o humano. Esse é o nosso objetivo aqui. Marcos e Silvia fizeram do sítio da família uma imensa arca de Noé. O rancho dos gnomos recebe de tudo. Cães e gatos abandonados, galos de rinha apreendidos, araras, papagaios, bichos preguiça e grandes felinos. Um tigre de bengala e 15 leões vivem aqui. Essa leoa, qual é o nome dela? Essa é a águina. Uma leoa que chegou jovem ao rancho também. Uma leoa que foi abandonada junto com a sua irmã, a Tiara. De circo. Ela foi abandonada em uma minúscula jaulinha, com a porta soldada, e foi jogada em uma mata no interior de São Paulo, em Jundiaí. São casos irreversíveis, tá vendo? Ela sofreu tanto em circo, foi tão violentada, que a aproximação de humanos, ela tem essa reação. Seja qual for o humano. Esse animal chegou no estádio deplorável, né? E ela é de circo? Circo. De coisa, e como é que o cara conseguia controlar o bicho? Eles conseguem dominar através de muita tortura, tá certo? Choque, malvada, chicose. Eles subjugam o animal até o animal ficar ali submisso. Essa é a gaia. Ela é o símbolo de prioridade que a gente tem no rancho, né? Foi uma leoa que sofreu muito. Ela tem o osso da garganta deslocado devido a um tranco, uma paulada, nós temos radiografia disso, tem a escápula fraturada, e os dentes, né? Os dentes foram cerrados, né? E são os dentes dela? Dela. Tá aqui a gaia. Então, ela chegou dessa forma. Ela devia estar morrendo de dor, né? Ela chegou a cair no recinto, né? De dor? Ela causou tanta dor, ela não se mexia, né? E esses dentes também, o estado deles, né? Isso é o que chama mais atenção. Então, são as crueldades cometidas com esses animais, né? Mas hoje ela tá aqui, tá equilibrada, tranquila, né? Quando serram os dentes do animal, fica o canal aberto, que dá pra ver ali. E é por aí que o resíduo de alimento vai entrar e vai comprometer a raiz do dente. Ela não tem as garras? Não tem as garras. Como é que eles tiram as garras? Nós temos o ralú, aquele leão que tá lá, viveu 10 anos em uma minúscula carreta de circo. Também não tem as garras. E ele tem um corpo estranho em uma das patas, né? Devido a essa extração... Ah, sim, que é feita de qualquer maneira, né? De qualquer forma, né? Muito tranquila, né? Aparentemente, muito tranquila. Tá tranquila, uma leua já tem uma certa idade, né? E você pode observar a língua dela, como outras que nós temos aqui, não para dentro da boca. Por causa da falta dos dentes? Falta dos dentes, não, é devido a pancadas que ela levou na região da cabeça. Então afeta o nervo que sustenta essa língua, né? São... Sequelas que ficam. Sequelas que ficam. Os recintos dos animais são grandes o bastante para eles viverem sem estresse. Todos são tratados com gotinhas de florais de bar e glóbulos de homeopatia. A veterinária Kelly Spitaletti aplica o medicamento direto no coxo de água. Funciona? Funciona, funciona muito bem. A gente tem até leões que com a homeopatia... A gente tentou usar a homeopatia só para acabar com berna e bicheira. E além de a gente conseguir acabar com berna e com bicheira, a gente conseguiu que eles ficassem mais amáveis. Animais que eram mais arredios, agora ficam mais perto da gente. Eu estou vendo também ali erva cidreira, né? Que vocês estão... Eles gostam. Eles gostam bastante também. Eles gostam quando a gente espirra neles a citronela. Eles gostam do cheirinho. É quase como se fosse uma erva dos gatos, que é conhecida na... A calma, né? A calma e... E é prazeroso. Na verdade, eles sentem prazer com o cheirinho e se roçam. Todos os grandes felinos do rancho são castrados para evitar a reprodução. Menos o tigre de bengala, que está ameaçado de extinção. Bengalinha! Vem cá, menino. Vem. Ele vai vir correndo em toda direção. Você pode cair. Dócil e brincalhão, o tigre vive sozinho no recinto e se diverte perseguindo abóboras. A caça à abóbora foi inventada pelos donos do rancho para evitar o tédio dos animais e estimular a atividade física. Sem muito dinheiro sobrando, eles usam a criatividade e métodos alternativos para medicar animais de todas as espécies violentamente maltratados. Mas a recompensa acontece todos os dias, como no caso de Will, um leão abandonado por um circo no Rio de Janeiro. O Ibama solicitou a presença do rancho para resgatar esse animal. E dá para observar, olha a testa dele. Alguns leões têm a marca, né? Está vendo a testa de queimado, que no circo faz parte do treinamento, do adestramento. Eles queimam a testa do felino porque ele tem que enfrentar aquele arco de fogo. Uma complexa operação foi montada para fazer o transporte do leão. Ele foi trazido para o rancho dos gnomos há dois meses. Mas aqui, depois de nascer e passar a vida numa jaula, o Will teve o primeiro contato com a terra. Ele pulou imediatamente e foi aqui nessa grama. Nossa, eu estava aqui dentro da quarentena filmando, eu falei, Max, não vou conseguir. Porque daí a emoção vem, assim, a gente chora muito. E é realmente uma cena muito forte, que mexe com qualquer estremece mesmo. E aí ele começou a agarrar a terra, ele mordia a terra, ele sapateava na grama. E foi uma emoção, assim, incrível. Cegos, mutilados, mortos. Pássaros da fauna brasileira arrancados do ambiente natural. A gente chega a supor que aproximadamente um milhão de animais silvestres são retirados todo ano das matas brasileiras. Nem sempre dá para salvar os sobreviventes do tráfico. Mesmo depois da apreensão e apesar do esforço dos veterinários, a mortalidade por estresse pode chegar a 70%. O centro de triagem do Ibama, aqui em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, recebe cerca de 5 mil animais por ano. 95% são pássaros. Parte vem das apreensões nas operações de combate ao tráfico e parte vem da casa das pessoas, que simplesmente desistem de criar esses animais e resolvem abandoná-los. São principalmente papagaios e araras, como essas aqui. E o que pretende uma pessoa que faz isso? Que o papagaio cante, que o papagaio subiu, que o papagaio brinque, que o papagaio deu pé. Isso é muito prejudicial. Porque enquanto as pessoas fazem isso, os papagaios deixam de ser papagaios e passam a depender cada vez mais das pessoas. Falando como gente, tratado como coisa, descartável, feito um objeto que não presta mais. Eu queria muito que as pessoas conseguissem olhar como os outros seres vivos se sentem. E o que nos torna diferente dos bichos não seria o afeto e a generosidade com todas as formas de vida? Tem gente que não gosta, mas nós somos amantes da vida e, defendendo o animal, estamos também defendendo a vida humana, né? Porque o planeta é formado por um todo e a vida é o animal humano e não humano. E talvez não seja preciso sentir um afeto especial pelos bichos. Basta algo mais simples. Mais do que afeto é mesmo respeito, né? É respeito pela criação. Isso não é à toa que acontece. A natureza deve ter trabalhado milhões de anos para chegar numa perfeição dessa. Respeito é sentimento humano. Uma liberdade, aspiração humana, que podemos compartilhar e que temos o poder de conceder Quando entendemos que livre, a vida é muito mais bonita. E se você quer saber mais, acesse o nosso site. Neste momento, a advogada ambientalista Renata de Freitas Martins conversa com os internautas. Nosso endereço é globo.com barra globo repórter. Tenha um ótimo fim de semana. E lembre-se, é preciso respeitar os animais. E lembre-se, é preciso saber a sua solididade. Obrigado.